Rego velho, tá chato demais aqui ó Mas aqui né A maconha é o bicho Eu sou do interior, a cidade do meu canal é do interior E eu estou vindo diretamente da cidade de Belém E eu estou tentando encontrar a minha empolgação Tem demência? Em breve vocês vão ver aí um vídeo de entrevista que a gente está fazendo Que eu vou soltar no ar Olha o barco, olha a boia, o rio Sago via no liberal, mas branca Uuuu, de lanzol, pescava o baleia A maconha é o bicho Bem, como eu sou um cara do interior Eu vou começar a falar com as pessoas igual cliente do interior né Hehehe Dizem que eu vim do nordeste, eu estou vindo atrás de emprego na capital Hehehe Segurança Trabalhando Não interessa pra você palhaço Bem, aqui onde eu estou é a estação das docas Docas, docas, docas né Eu não gostaria de agradecer aos canais Pavo Laje aí Ao Sucuri Tube Ao Mat Reis e ao Ezra Morim Galera, bem, foi os canais que eu vim gravar aqui em Belém Aqui o link deles está todo aparecendo aí na descrição Com certeza vocês vão ver primeiramente esse vídeo E logo depois que vocês vão ver os outros vídeos né De entrevista que eu vou postar mais pra frente Porque esse aqui é mais fácil né É mais de vlog Uuuu, estão gravando Estão gravando O liberal É na Globo Não, é NDA Vai, toma Eu tenho um canal no Youtube Nossa, que bosta É, legal, como você chama? Tá na net Tá na net Que merda, hein Tá gravando tudo indo a Belém O pessoal aqui é bom de boca É, janeiro Legal Acesse o nosso canal aí E você veja a novidade que vai chegar aí Daí você já tá vendo que vem chegar novidades A gente tá assistindo na cidade de Belém Tá Acesse O boizinho Boizinho paraense Esse bicho aí não é paraense não, velho Velho, eu tô no shopping, velho Segurança do prédio Segurança do prédio Segurança do prédio Segurança do prédio Foi a primeira vez que eu li, pode né? O cara falou que não pode filmar aqui dentro, mas eu vou continuar filmando escondido pra vocês aí pessoal Então o nosso daily vlog vai continuar mais estilo 007 Então o nosso daily vlog vai continuar mais estilo 007 Porque ele não pode filmar disso McDonalds Feliz Sai daí cachaceiro Subindo, subindo, subindo Subindo Uma tarde do cinema agora Eu fui no cinema na minha vida Alimento, uso, alimentação É uma mistura tão grande de cheiro Que eu não sei nem o que que eu tô sentindo o cheiro Paraná, você pega conhecer o meu canal no YouTube pra cá E aí, tudo bom? E aí, como é que tá? Tá ótimo Fazendo um daily vlog aí pra galera Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Que merda Now the world don't move To the beat of just one drone Esse aí eu não conheço agora Oi, você veio conhecer Belém? Oi, eu tô meio perdido Eu tô meio perdido Já te achou? Já, mas eu vi Aonde foi que te achou? Ali, passando a China do Perupês Ali eu já achei mais ou menos No meio do pichu Você não é uma puxa saco do Cássio? Sou Essa mulher ela me persegue Você não me dá? Vai, faz teu Aproveita que tu me achou aqui pra Belém Faz o teu comercial aí Eu vou convidar vocês pra A nova Palácia Teleja do Círio Agora a edição especial do Círio E não percam Vai ser sucesso na Palácia Teleja Viu? É festa! Uuuuh Olha os filmes que estão em lançamento aí Cinema Cinema Pessoal Obre é uma coisa triste Parando pro almoço agora Parar pro almoço Agora Eu quero almoçar Não vou Primeira vez que eu vou comer um bacon Não sei lá o que diabo é Meu nome Clássico Clássico Esse egg é de egg ou é? É É É É É É É É Primeira vez que eu vou comer na vida um milkshake Vocês estão vendo milkshake Eu não sei se isso aqui foi o x Coisa ou x papel Que veio mais papel do que Vem embolado mais papel do que Hehehe Carne Pão Queijo Ovo Sanduíche de pobre não pode faltar o ovo Hehehe O cara O cara percebe que quando o cara é pobre Quando vê que o pão tem o ovo dentro Hehehe Obra é uma coisa triste Minha câmera quer desligar então vou fazer rapidola Vou falar tudo rápido pra vocês Pra vocês verem aqui então eu vou comer logo um negócio aqui do cu Que satanás dessa câmera Não seja leviana Não seja leviana Ah Valeu Dari Cu Isso aqui eu vou me despedindo de Belém Eu vou indo embora agora do shopping Tchau e fui do primeiro vlog Tchau 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 Tchau